Finamos agora a audiência com o ministro Márcio França, audiência muito positiva e em primeira mão aqui, uma grande notícia para o Rio Grande do Norte com que diz respeito, graças a Deus, a gente agora acelerar o processo de relicitação do Aeroporto Internacional de São Moçado do Amarante. Não é isso, ministro? É isso aí, o Fátima lutou muito, passou pelo Tribunal de Contas, agora está de volta na ANAC, a ANAC já providenciou, mais uns 10 dias vamos fazer um roadshow com os interessados, todos aqueles que estão interessados em gerenciar o aeroporto daqui para frente, nessa nova fase do Brasil, estão convidados para participar, vamos mostrar as atrações do aeroporto e depois, é claro, começar a licitação para que até o mês de abril, maio, essa licitação esteja batida o martelo e não vão tocar o aeroporto. Se por acaso, nesse meio tempo, qualquer coisa que interromper esse processo, nós vamos para a infra-aero, administramos lá até a hora que a gente puder fazer, para que não tenha essa solução que está acontecendo nas pessoas, o usuário tem que estar sempre bem atendido com o aeroporto tinindo e é isso que nós queremos fazer, não é isso? Perfeito, ministro. Muito obrigada. Em nome do Porto Rio Grande do Norte. Sigamos.